olá todos nós estamos aqui uma vez mais para o hangout já em plena época de férias e hoje é tudo sobre o vídeo vamos falar sobre vídeo como é que o vídeo pode gerar tráfego e vendas e isso é é um tema que nos traz hoje para além de dois centros da pós-graduação em marketing digital dois centros do porto temos o quase habitual joão miguel lopes e hoje temos um convidado especial o vasco marcas é que é a pessoa que trabalha muito vídeo e aliás hoje até nos presenteou aqui com um cenário virtual por trás ou está mesmo no youtube estará por dizer eu vi mesmo o youtube de propósito para este hangout especial muito bem agora vai então eu gostava que que começassem justamente dos contos vamos dividir as suas perguntas porque aqui no fundo há duas perguntas como o como gerar tráfego e vendas online é o que são duas perguntas pessoas começar como é que nós temos gerar tráfego e depois que nos irá às senhoras ou sónia essa é uma pergunta muito importante que realmente há várias formas de se fazer é a primeira coisa que temos que fazer é produzir vídeos valor e depois podemos criar hiperligações do vídeo para o website e aqui começa já com uma dica que é muito importante é que normalmente na descrição dos vídeos temos um texto e temos por vezes websites mas esses websites muitas vezes está só www.site.com o youtube é das poucas redes ou social media em que se colocando assim não é clicável ora hoje em dia tudo o que não é clicável se é no desktop para copiar e colar e colocar no separador já com a toda a gente não faz sentido no mobile se pensamos bem diria que não é impossível mas dá um escutamento a qualquer um de nós a taxa de copia passa o link e colocar no separador português portanto regra colocamos tudo clicar então um pequeno truque que é colocar htpt htpt dos pontos barra barra www.com e depois então colocar o website e significa clicar a maioria dos vídeos eu diria que 99% dos vídeos estão no youtube não estão assim portanto é um erro muito simples muito básico e que esta é uma das formas portanto para responder essa 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 pergunta de filipe há muitas respostas há muitas coisas que podem fazer eu comecei com esta dica e passaria a palavra se calhar a a sony então como o filipe indicou para continuar ok então acho que uma é uma primeira forma que nós podemos gerar vendas com o vídeo é usar o vídeo para criar um conteúdo altamente emocional portanto o vídeo é muito rico tem o som tem a imagem tem o movimento tem todas as capacidades que a edição nos permite criar uma história diferente e portanto acho que em esse nível o vídeo pode nos ajudar a gerar vendas portanto nós criarmos uma pequena história que é um problema de uma forma de vendas que é um momento que o fio pode não faz um momento parácteo a área 500 partilhável pelos outros creio que temos aqui um modo o de gerar vendas portanto o vamos dar a conhecer uma faceta do nosso produto ou serviço pelo homem muito rico que é o vídeo por isso se calhar que nos teria por aqui eu agarro um bocadinho no que os dois disseram e não só uma plataforma como youtube que tem características hoje em que o vídeo próprio vídeo a edição do próprio vídeo permite ter também alguns links para outras situações mesmo no vídeo que corre mas também agarrar no no vídeo em si em termos de conteúdo e poder desde algo mais funcional fugindo aqui um pouco também ou a parte como contas histórias que criamos mas por exemplo temos um produto o equipamento é muito fácil agarrar num telemóvel e criar um pequeno vídeo explicar determinados pormenores funcionamento do equipamento eu o vendedor a dar algumas dicas também de como é que o equipamento deve funcionar assim o assado e portanto isso enfim envolvido em aliás vai com matar uma falha que por exemplo o ato online tem que não ter os vendedores físicos como nós temos nas lojas mas ao mesmo tempo vai compensar dançar esse tal fator humano e esse valor acrescentado do vendedor virtual acho que em qualquer seja loja é para além do que se vê que é o trivial que é o produto e uma descrição em texto estivermos muitas das vezes um pequeno vídeo explicar como é que se monta determinada parte do produto ou como é que o produto funciona numa primeira vez vai permitir que a venda seja muito mais fácil o voto ou o velho caso que eu costumo dar que é o da máquina de lavar roupa não é contos nós quando compramos uma máquina de lavar roupa nos damos ao trabalho de ler o manual que tem 200 páginas quase nenhum mas se tivéssemos pequenos vídeos de meta no programa de temperatura 30 aumenta nisto ou naquilo era muito mais fácil de gerir um vídeo de um minuto ou dois a explicar como é que a coisa funciona agora é que já agora é uma das questões que se coloca muitas vezes nas empresas é a país de fazer vídeos é uma coisa complicada é preciso equipas multidisciplinares equipamento que custa milhares e milhares de euros quando os quatro que estão aqui presentes sabem que isso não é verdade eu estava de fazer uma ronda em que cada um sugerisse uma ferramenta pode poder estar a falar da ardua é que tem estar a falar de software e se quiserem poder fazer uma segunda ronda com algum que tenha tenha falso por isso eu estava que cada um se ficasse numa ferramenta em excesso eu adoro esta ferramenta para criar vídeos de uma forma fácil simples e acessível porque ela faz isto e isto e é espetacular por isso vasco vamos começar pelo vasco eu adoro essa pergunta que em primeiro lugar que eu gostaria de dizer que eu utilizo de muitas ferramentas para o vídeo antes por dar qual a melhor ferramenta não há melhor ferramenta muitas ferramentas e acho que devemos utilizar a ferramenta atual é de acordo com o objetivo acho que pensemos sempre do ponto de vista que estamos fazendo ferramentas para topos ok e por isso nós não estou na hora não é as suas ferramentas mas que eu já percebi que você exatamente eu não vou entrar as ferramentas eu só queria dizer é que a ferramenta que eu vou dizer é tão básica tão básica e para ele para não acharem que é amador apesar de ser só queria dizer que é pesado do lugar por exemplo também está a pouco como tudo isso no olímpico ou outras ferramentas mais avançadas como estamos a usar agora aqui no streaming eu costumo recomendar usar o powerpoint para produzir filhos e nome da cara das pessoas expressão é transmitir isso é amador e se dá para fazer vidas o que é amador é verdade mas não dá para fazer vidas é mentira o que é que se pode fazer muitas coisas não podemos colocar imagens com transições com animações com descrição do local a opção música de fundo os vídeos colocados lá dentro ficam dentro do vídeo os resultados são muito muito interessantes só depende do bom gosto e da simplicidade para para ter bons resultados é importante eu recomendo esta ferramenta a parada da ferramenta do windows movie maker com o microsoft ou da apple também que são duas ferramentas para 95% dos casos resulta que tem aqui uma vantagem muito interessante é que é o que eu não diria que o é gratuito como jantê custa que se chama as ferramentas que temos e que funciona rápido e hoje em dia nós precisamos com o governo do social media o que precisamos são soluções que são funcionam de pressa e tem bons resultados e portanto eu recomendo que utiliza estas ferramentas para a maioria dos casos muito bem agora é que a minha vez não é que estamos a seguir a ordem então eu vou sugerir uma ferramenta que neste momento acho que tem imenso potencial que é o vídeo do instagram portanto uma resposta como se sabe ao vain o vídeo do instagram permite-nos fazer vídeos de 15 segundos e aqui pegando um pouquinho no que o professor João Miguel Lopes disse há pouco nós até podemos passar a responsabilidade entre aspas de fazer os vídeos para os nossos utilizadores por exemplo lá está um review de produtos ou explicações de como os produtos funcionam ou até mesmo esclarecimentos de dúvidas nós podemos promover que sejam os utilizadores mais experientes do nosso produto a fazer pequenos vídeos no instagram e a partilhá-los na comunidade portanto aqui até resolvemos duas questões de uma vez só que é não temos nós enquanto empresa se calhar que estar a produzir vídeos podemos não ter meios para o fazer por muito simples que hoje em dia seja e de facto nós quatro aqui sabemos que assim é e passamos também para uma ferramenta que está um pouco na moda e que penso eu que não foi hoje foi muito recentemente o instagram já lançou o rl dos próprios para cada vídeo que nós podemos envolver no nosso site e portanto dessa forma também partilhar esses mesmos vídeos e esta seria a minha sugestão de uma ferramenta a explorar pelas marcas quando eu costumo trabalhar com número um como o e-move com o tempo que produzir e não alguns trabalhos não digo mais mais sério mas os mais complexos as discussão é não que trabalha com o consumo operativo ou é só é portanto o sobre a trilha com a imovil neste caso mas também trabalho com alguns aplicativos e sim é um facto eu trabalho bastante que estão vivendo porque porque é tão espontânea maior parte dos vídeos que o que eu faço ou de algo que estou a ver e que tem interesse e costuma trabalhar com os aplicativos para neste caso o iphone que é que é o smartphone que eu tenho um deles é o i super 8 que dá logo um tipo de look ao vivo e podemos dar um look mais anos 60 70 enfim ter a ter ali algum tipo de look é uma solução que só nem eu também confesso que só explorar agora estou agradavelmente surpreendido apesar do pouco tempo ou curto tempo que nos dá de vídeo acho que é uma solução muito interessante e que vai potenciar um vídeo em si vai potenciar o vídeo porque até hoje estávamos essencialmente habituados a fazer filtros em fotografias e acho que isto vai ser um modo para as pessoas começarem a trabalhar mais o vídeo mas de facto gostava de desmistificar esse passo a expressão esse mito de que é necessário muito investimento para fazer filmes nos dias de hoje há vários tipos de produção de filmes mas como temos verificado cada vez mais os filmes que têm resultados altos são filmes genuínes são filmes que são feitos no momento com ferramentas já agora que quer quer fazer mais uma ronda a vasca eu acho que as caras da barra de uma estava aqui em pulgas para a barra para a porta vasco existe aí e tem muitas mas eu realmente gosto de dizer as simples e gratuitas para todas a gente gosta de ouvir então há uma é muito interessante o que se quer o próprio editor online do youtube e tudo bem do que não vai que é de um bom combate é relativamente limitado mas para ter muitos casos é o que é que podem fazer lá podem com os vídeos que já enviaram para lá vamos por por exemplo vamos ver com a câmara de filmar tomamos vários trechos enviamos diretamente para o youtube os outros locais não temos opções de vídeo podemos cortar os vídeos que queremos podemos colocar legendas música de fundo títulos portanto no fundo é o essencial do vídeo ele estava publicado porque hoje em dia mais importante que estar muito bem basta estar bem e ser rápido e portanto com as ferramentas que vocês indicaram muito bem e esta do youtube ele permite-nos fazer isso ter resultados bons que a par do rápido que é importante o vasco agora só uma dica se me permitem também por aquilo que falaste do youtube temos uma outra plataforma que eu vi-me-o e que vem preparada neste momento com uma série de filtros muito interessantes e que dá para fazer vídeos com o que é para quattro e o vídeo enquanto o gerador de venda mas também enquanto um bom bom porque eu tenho andado a acompanhar algumas algumas pendentes que eu acho que agora vão dar cartas e uma delas é ou seja, nós fazemos um bom apoio ao nosso cliente online e para isso usarmos o vídeo ou seja, conseguirmos criar pequenos vídeos e daí talvez os pouquinhos segundos serem fundamentos que já sabemos que ninguém tem paciente para ver vídeos muito longos e aproveitarmos isso para depois do nosso cliente nos ter realmente feito uma compra sentir que de alguma forma tenha um acompanhamento sempre disponível porque já sabe que às vezes o telefonar ou enviar um e-mail temos sempre que aguardar uma resposta e portanto podemos criar assim um pequeno repositório com vídeos muito simples onde expliquemos às pessoas se calhar as perguntas ou as dúvidas habituais que o nosso produto possa citar esse eu acho um tema é um tema que me é muito caro porque em 2013 eu criei uma metodologia chamada pílulas de conhecimento agora é conhecida pelo nome inglês porque se tornou um projeto europeu que é Knowledge Pills Methodology e uma das coisas... isto foi em 2003 por isso foi antes do Youtube eu tinha muita dificuldade em explicar esse conceito o poder responder ao cliente em vez de responder por... por o normal e-mail responder por vídeo porque por exemplo se eu quero mostrar como se tirar a capa neste telemóvel eu estar a explicar o que eu estou a fazer contexto é uma coisa completamente diferente do que eu mostrar como é que eu faço não é? eu faço assim eu coloco assim e posso no fundo focar muito melhor mas efetivamente isso obriga também há algo que é muito importante e isso ainda bem que a Sónia abriu essa porta porque eu gostava de... de abordar digamos assim como nossos... como nosso tema também isto do vídeo também não implica uma mudança de mentalidades não implica um mudarmos de um... digamos assim de um paradigma do texto como o mais importante para pensar até só o multimédia neste momento é acessível e é eficaz o que é que vocês acham a disto querem quem quer começar dado que a Sónia virou aqui as cartas se calhar como eu tinha virado agora se calhar concluía queria só dizer que acho que esta mudança antes de mais é quase obrigatória porque as novas gerações é assim que vão comunicar e portanto eu acho que elas vão esperar que as marcas saibam falar a língua delas e agora eles podem ainda estar numa fase da adolescência em que ainda se calhar não tem um poder de compra tão grande como a dos adultos mas eles vão chegar lá são adolescentes me mandam nas casas sim, claro mas de qualquer forma eles vão ser exigentes com algumas marcas nesse ponto eu acho as marcas vão falar a sua linguagem porque eu creio que a linguagem que eles privilegiaram de tudo então João eu concordo com a Sónia e aliás resumidamente ela acabou por dizer basicamente tudo as relações que... ainda mandamos nós que somos os pais por enquanto mas eles influenciam muito eles influenciam muito não, mas eles cada vez mais estão formatados e... preparados para trabalhar com este tipo de ferramentas a experiência própria é verdade é isso que acontece o telefone é tudo neste momento menos para fazer chamadas é para fazer fotografias, é para fazer vídeos as chamadas porque também se tem que atender os avós de vez em quando também serve para eles, é claro e é uma geração que basta ver há tudo que tem acontecido e ainda ontem por acaso tive a oportunidade de ver um comentário interessante sobre o que o Facebook fez ou a mudança que o Facebook ou o papel para essa expressão que o Facebook teve na mudança e naquela que foi a primavera árabe e de facto se não fosse um vídeo transmitido via Facebook, Youtube e enfim, as várias redes sociais, mas essencialmente o viral que o Facebook teve nada disso tinha acontecido para dizer que de facto, apesar de nós não sermos nativos, temos os imigrantes já começamos a usar bastante vídeo ainda não, quanto mais não seja para captar momentos interessantes entre família mas já começa a acontecer muito os nativos, claramente que a linguagem de comunicação deles vai ser ouvido e por vários conforme foi o SMS também para algumas gerações mais novas neste momento já ocupam lugares de decisão o SMS era uma linguagem que nós não precisamos as próprias palavras que eram criadas através da SMS e o SMS foi uma como oposição e ocupam lugar se calhar muito mais importante eu não tenho dados mas tem a impressão que é muito mais importante propriamente as chamadas nos dias de hoje e acho que o vídeo vai ocupar esse lugar com a geração nativa que está claramente eu gostaria de dizer aqui várias coisas sobre isso complementando o que disseram muito bem que é 25% das visualizações do Youtube são mobile portanto são mil milhões de euroções por dia e realmente nós usamos muito o smartphone estados para consumir conteúdos e vídeo cada vez mais cresce por isso é importante pensarmos em vídeos curtos um minuto, dois minutos por aí é muito interessante uma outra coisa é que o segundo motor de pesquisa no mundo mundial é o Youtube é o Google Projeto e se repararam-nos quando pesquisamos no Google alguns resultados diretamente são vídeos que aparecem logo como resultados ora isto, para além de que se não for no Google o Youtube torna muito importante a criação dos vídeos com as keywords certas para vender ou para prestar assistência e uma forma de nós tentarmos saber quais são os keywords para além de utilizarmos aquelas do nosso negócio é utilizarmos a ferramenta do Google que é o Urto mostra precisamente o que é que está a ser pesquisado juntamente com o Google Insights mostra qual é a procura de informação e uma outra ferramenta menos conhecida que é o UberSuggest esta ferramenta diz-nos quando nós que escrevemos no Google começamos a escrever uma palavra ele completa o susto automático e o UberSuggest dá-nos um conjunto em formato de texto de palavras sugeridas que nós podemos incluir nossos vídeos para aumentar o céu e no âmbito da do vídeo para suporte e para venda eu gostaria de dizer aqui um programa particular em relação ao vídeo se for é negativamente em inglês tem um funcionário que eu acho fantástica que eu faço a transcrição em tempo real 100% o fim de novo seja pelo menos de todos os vídeos comigo já foram muitos eu não falha uma letra quase incrível em inglês em português falha bastante outros idiomas portanto se forem produzir inglês é uma grande vantagem ter a transcrição porque é porque é texto este texto todo vai ser indexado se for em português uma coisa que é interessante embora de algum trabalho em português é que o cara dos vendas nós podemos produzir os anos a ferramentas online para fazer isso completamente simples anexamos as legendas que é que nos permite para modificar é que o texto todo do vídeo toma lá dentro do site se é a moça que é dos melhores sites do mundo do céu todos os vídeos que produzem tem transcrição e texto para baixo dos vídeos quem sabe trabalhar no céu vai sempre o texto da transcrição mas tem uma outra vantagem para lá em ter texto é que automaticamente faz a tradução para as dezenas de idiomas que ocorrem embora seja a tradução automática é mais que o outro que nós temos mais texto que nós temos e complementando como estavam a dizer realmente o vídeo cada vez cresce mais e mas repararmos por que nos sites de e-commerce para venda a maioria dos produtos não tem vídeo se se concordam comigo andamos em sites diferentes mas a maioria dos sites que eu visito não tem vídeos alguns têm outros não e até o momento acontece mas porque é que isso acontece agora está agora está a boa pergunta que ele quer dizer que também estamos a fazer esta em alta é porque e até mesmo da da experiência que tem tido a maioria e fim das empresas e das pessoas acho que é como o que estava a dizer acho que por dividir é muito complicado que é conhecimento muito grande para alguns casos sim é verdade para fazer coisas sério é verdade se elas querem fazer filmes como vêem na televisão no cinema mas não tem a ver se não pode ser ainda nos temos que criar vídeos que entendam com a equipe e se tem três e fazer que eles queriam ser o seu produto produzido pelo spillberg e na verdade é que exatamente a mesma é que estalmas aplicações para a faça de missão mas diversão e com os um dos recursos que o barco como não estava a dizer produz muitos que eles marco hoje em dia com um bom smartphone podemos produzir vídeos para os produtos que não pergõem ao aliás no outro dia estava 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 e depois realmente se calhar é só mais de um instante se não for assim e data-se pela cada soma é mais ruim sobre as pessoas é importante uma coisa em ter muito interessante é que nas lojas online para além de ter várias imagens tem uma descrição um vídeo vem muito bem pensemos por exemplo no caso dos dois produtos ou das duas categorias que são mais e no mundo que é o turismo e a tecnologia é o março do local se compra o turismo nós temos a maioria o que me passa a ter que muitos e-mails é a fotografia de vídeos são muito poucos e o vídeo é que vem no caso do turismo na tecnologia ajuda bastante mais a parte técnica mas se tiver vídeos a complementar eu vou gostar mais de que o site e daquela loja online só para complementar uma alambra que há tempos lembrou o senhor eu queria aprender como é que o outro para vender uma loja online que tem milhares de outros o site sabe uma coisa do outro mundo o que quando ele disse para ele já sei que eu sou que o dinheiro está muito bom mas tem uma disse para lhe dar se não vai vender nada para esta hora e eu fico escada por do porquê sim porque não tem descrição devidamente colocadas em textos nem imagens nem vídeos portanto muitas vezes mesmo em grandes orçamentos esquecemos-nos do principal neste caso que é que é o vídeo complementar com outros recursos porque o vídeo basicamente vem voltar à comunicação é anterior que era a comunicação cara a cara é a nossa é que começamos com os fax com os telefones depois com o e-mail é utilizar o texto e pensamos que isso substituir por completa comunicação porque o ser humano tinha tido uma evolução qualquer um pouco estranha mas depois continuamos a fazer reuniões continuamos a fazer conferências continuamos a fazer aulas presenciais e coisas desse estilo porque porque gostamos de ver uns aos outros mas o vídeo vai mudar o jogo todo podemos fazer podemos outra vez voltar ao mesmo tipo de de conversação com o cliente mas com uma qualidade que quase é o face a face e utilizando como como você estava a dizer a nossa conversa lançava-se uma espécie de uma uma fase de autoreflexão é ou no caso do da da sony e do joão miguel que já tem feito este hangout se calhar é até mais é até mais simples no no caso do do vasco sei que também o que eu falei é feito hangout é aqui a questão é a seguinte esta ferramenta que nós estamos a utilizar o google hangout que potencialidades é que vocês acham que poderia ter em termos desta alta gerar tráfego vendas online que é que vocês acham que esta ferramenta pode trazer de diferente ou se calhar com outras ricas aumentada quem é que quer começar o comentário para a nossa área fora as meninas sim eu acredito que traz muitas possibilidades aliás eu pelo que vejo quem começa já a utilizar isto muito bem também porque são do meio são os atores e os músicos portanto eles utilizam muitas vezes esta ferramenta para se aproximarem mais os seus fãs para fazerem umas conversas nós não temos que fazer aquele meet and greet típico dos concertos se eles se disponibilizarem a estar meia hora num google hangout algum delay de onde poder estar ali a trocar umas impressões com eles então já aproveitam já aproveitam bem isso ou seja quando eu lanço um filme quero reunir os dois atores principais com meia dúzia de fãs e se calhar vou potenciar que essas e muitas outras pessoas vão à estreia do meu filme portanto a gerar vendas com o google hangout eu acredito que cada empresa tem que descobrir como é que pode voltar a voltar e que conversa que eles poderão ter com os seus potenciais clientes que os levasse à compra e é um bom desafio e eu acho que eles poderão ter com os seus potenciais clientes que os o que é que eles poderão ter com os seus potenciais o marco pronto alguma que tiveram fica ansiosamente à espera do próximo hangout com quinta-feira a carrega a carrega a carrega a carrega os seus equipamentos a carrega pode ser um conjunto para ser aqui para a história de todos juntos a carrega muito bem então quem mais que era que eu acho que eu acho que eu acho que é bem potencialidades enormes uma delas é que é o motivo por qual estamos a fazer este mas isto pode ser para vocês a taxa da colores parceiros por exemplo para dar dar formação aos potenciais sobre ferramentas e software ou não é com os serviços portanto convidam alguns especialistas para falar do setor do negócio ou serviços que me escutam portanto acrescenta o valor com a vantagem que isto pode ser integrado por exemplo pode-se colocar por exemplo no facebook no superador personalizado lá dentro do superador para cantar-se e ao colocar lá a pessoa tem que se tornar fã para poder obter este conhecimento e ver em direto das gravações do jangalx hipotarivalmente ele não é o site de uma forma de acrescentar o valor portanto para ensinar a distância também é muito bom é para explicar um produto a um produto novo que é lançado mas seja por exemplo serviços é um curso é uma operação explicar porque é que é importante realmente o que está a fazer para saber pessoas que estão balada na cara portanto neste caso em vez de presencial online será idêntico é uma forma de nós podemos o exceder valor para que a conhecimento ou de uma forma enfim ele mais informal em que o barco dos podem reunir para partilhar conhecimento eles têm qualquer interesse e que investir na venda estão a vender a sua imagem portanto a ganhar notoriedade que há muito importante por exemplo para quem está à procura de novos ativos profissionais é uma forma interessante de se poder enfim mostrar aqui o que sabe fazer é preciso de partilhar o seu conhecimento em vídeo convidando outras pessoas em sintonia para o partilhar depois há uma questão de tempo até as coisas acontecer mas é inevitável concordo olha eu se calhar ia buscar um tipo de negócio não digo mais básico mas mais simples imagina alguém ligada à área do artesanato por exemplo alguém que tem um blog que seja de histórias para crianças pode usar perfeitamente esta ferramenta para numa data rolar ou sábados de manhã no caso da blogger que tem um blog de histórias para crianças poder contar em direto uma história para uma série de 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 miúdos que estão online a assistir sabem da regularidade do evento e podem assistir no caso de uma pequena loja ou alguém que trabalha área do artesanato ou bricolais também poder explicar dar algumas dicas em relação ao seu negócio de uma forma simples consegue transmitir facilmente a mensagem está cara a cara com as pessoas e portanto acho que também pode ser uma oportunidade acho que não há extremos em termos de negócios dá para grandes e pequenos negócios dá para qualquer tipo de estratégia e os vários casos que já aqui foram abordados portanto faz com que isto seja uma ferramenta na minha opinião das passas que são mais potentes que neste momento estão online para comunicar gratuitamente eu quero partilhar convosco uma utilização que eu vi ainda o outro dia num hangout on air que eu achei absolutamente deliciosa e que é uma mudança da forma como nós vemos as coisas que é chamemos-lhe assim um ginásio sem espaço isto é imaginem que cada um de nós estava na sua sala e em vez de estarmos sentados olhar para a câmera o que basicamente estávamos a fazer era estávamos a fazer exercícios porque um de nós estava a dizer aos outros estávamos a fazer exercícios em simultâneo e podíamos estar em qualquer parte do mundo eu estive a ver isto eu achei um mundo extraordinário porque estas pessoas estavam a fazer exercícios em vários sítios do mundo estavam a dizer como é que fazer os exercícios como é que se tinha que fazer e quer dizer criando uma rotina de exercícios é que depois até pode ser vendável porque posso vender justamente esse esse vídeo e é uma forma diferente porque eu sinto que estou em companhia de várias pessoas que por acaso não estou porque nós temos que pensar que o mundo também está modificado de tal forma que se calhar não vai fazer muito sentido muitas das deslocações que nós fazemos quer seja para trabalhar quer seja para aprender quer seja para negociar o que é apresentar produtos etc isto não faz sentido muitas das coisas que nós fazemos faça a tecnologia que nós temos e este tipo de ferramentas eu acho que o banho tornar as coisas muito fácil estão fáceis que é um computador é um dos escutadores isto é não há desculpa e isso é uma coisa muito importante porque houve sempre desculpas era não tem a câmera boa não tenho som bom não tenho a plataforma não tenho quando alojar não tenho não tenho não tenho não tenho não tenho era tudo desculpas porque de uma forma ou outra arranjava-se e agora não há desculpas essa eu acho que é a grande revolução que o google hangout se atrasa é retirar todas as desculpas que havia por aí caríssimos mas chegamos aos 30 minutos que os dos habituais eu quero-vos agradecer a vossa presença a vossa disponibilidade é para no fundo fazemos uma coisa que os google hangout nos permitem que é partilhar aquilo que é nossa experiência nesta área e nem em outras áreas com uma audiência e fazendo assim em certa medida um bypass aos meios de comunicação social porque o que criamos aqui basicamente é uma mini televisão em que temos conteúdos e que vão ser vistos que estão a ser vistos online e em direto temos espectadores em direto mas vai ser bom serviço ao longo dos próximos meses e se calhar anos caríssimos joão sónia vasco muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade e até à próxima Obrigada 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 Até a próxima Até a próxima